é um buraco negro monstruoso com 20 milhões de massas solares ou seja como você juntar 20 milhões de sóis em um único objeto foi encontrado vagando no meio intergaláctico ele ele saiu da sua galáxia né um buraco negro errante ele tá simplesmente vagando aí no universo isso nunca foi visto antes o que a gente já viu era buraco negro de massa estelar né ou seja aqueles buracos negros que por exemplo vamos pegar nossa galáxia aqui como exemplo né a Via Láctea a gente tem o buraco negro supermassivo central que é o monstro que tá lá no meio da nossa galáxia que inclusive tem imagem vou deixar no cardzinho aí em cima e a gente tem os buracos negros de massa estelar que são aqueles que são criados né quando uma estrela de muita massa explode chega no fim da vida ali se queria também né nasce ali um buraco negro esses buracos negros né vagando isso já aconteceu isso a gente já viu agora um buraco negro supermassivo que deveria estar preso ao centro da sua galáxia agora vagando no espaço isso nunca tinha sido visto isso é um grande achado nunca tinha sido visto até agora né e saiu na revista astrofísica o journal letters esse buraco negro como eu disse ele tem simplesmente nada mais nada menos do que 20 milhões de massa solares imagina um monstro desse vagando por aí Richard como assim o que que tá acontecendo e como vocês sabem que eu mato a cobra e mostra a cobra tá aí a imagem para vocês essa imagem quem que pegou essa imagem Richard foi um telescópio do quintal de casa não pode ter certeza que não quem pegou isso foi o telescópio espacial Rambo ele observou ali a galáxia na rcp-28 essa galáxia só para vocês terem uma ideia essa galáxia aqui tá ó é essa galáxia aqui não não são essas aqui essa galáxia aqui ele tava observando o galáxia na rcp-28 ela tá numa distância de 7,5 bilhões de anos-luz ou seja isso que a gente tá observando aconteceu a 7,5 bilhões de anos atrás mas tá chegando essa luz agora essa informação chegando para gente agora então para gente isso tá acontecendo agora tá só que além disso né eles perceberam uma coisa muito estranha tá reparando nisso aqui ó parece um lápis né Richard que um lápis tá vagando lá no universo não é um lápis isso aqui parece a princípio né eles acreditavam ser um jato tá porque buracos negros eles emitem jatos né algumas vezes quando o buraco negro principalmente o supermassivo no caso é o supermassivo né que a gente tá falando ele tá se alimentando de muito material ao mesmo tempo todo aquele material conforme ele vai chegando no buraco negro ele sofre um atrito muito grande uma aceleração muito grande ele acaba produzindo muita energia e isso tudo né é ejetado como partículas subatômicas aceleradas e a gente consegue observar jatos nos buracos negros então sentiu pensar um é isso é mais um buraco negro que tá ali né no caso aqui a galáxia provavelmente seu buraco negro tá se alimentando de muito material e ejetou aí né teve esse jato aí de partículas subatômicas acelerada como exemplo a gente tem a galáxia m87 isso que vocês estão vendo é a galáxia m87 né e repara aqui ela tem um jato aqui ó ó repara no jato aqui sendo liberado pelo centro ali da galáxia né aqui a gente tem também uma outra imagem olha que lindo isso né esse jato só que detalhe esses jatos né que são lançados dos buracos negros eles não são muito bem vistos na luz visível por exemplo ou próximo do infravermelho como é o caso do rubble tá você precisa observar no nível de onda completamente diferente daquele que os nossos olhos enxergam e esse caso não né nesse caso a gente tava vendo uma coisa que é praticamente na luz visível eles perceberam que não era isso o Peter van docom ele é professor de física da Universidade de Yale e o principal autor desse estudo né ele começou a analisar melhor isso tudo ele pegou utilizou o telescópio que é que para observar isso daí ele descobriu o seguinte esse rastro aqui ó esse rastro ele tem um tamanho de 200 mil anos-luz só para vocês terem uma base a nossa galáxia inteira tem um diâmetro de pelo menos aí uns 100 mil anos-luz né pode ser um pouco mais inclusive saiu estudo nos últimos anos falando que pode ser um pouco maior mas basicamente vamos colocar aí 100 mil anos-luz só esse rastro aqui ó tem o dobro do tamanho da nossa galáxia tá e esse formato de lápis tudo indicava então não parecia ser um jato sendo liberado pelo buraco negro central que que é esse rastro já vou falar para vocês tá só que seguinte esse jato entre aspas ele percebeu né o Peter vandou com que pertence sim a galáxia não é um objeto algum alguma característica está mais distante ou mais próximo que só parece né tá ali no mesmo campo de visão parece pertence a galáxia não realmente tá acontecendo ali na galáxia você já tá ligado a galáxia assim como o like de você está ligado esse vídeo aqui eu tô sentindo que nesse momento você tá clicando aqui no like ajudando o nosso canal então não esquece ó clica no like aqui no vídeo se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo Richard o que que é então esse rastro aí tá seguinte pessoal olha que coisa inacreditável conforme o buraco branco negro tá sendo lançado né da sua galáxia aqui né ele sendo lançado da sua galáxia ele cria esse rastro que é nada mais nada menos do que o nascimento de estrelas esses nós que a gente vai percebendo aqui que tem vários ó nessa imagem aqui esse aqui é o link do artigo né que foi publicado esses nós aqui que a gente observa né são traços né das estrelas que estão nascendo né as mais jovens tem cerca de 30 milhões de anos ou seja um buraco negro que tá produzindo estrelas conforme ele foi ejetado né da sua galáxia aqui a gente tem detalhes também né da da morfologia da galáxia conforme ele foi ejetado ele passa por aquela nuvem de gás né da sua galáxia vamos voltar aqui nessa imagem aqui tem a galáxia uma galáxia não uma galáxia pequena conforme ele é ejetado daqui do centro ele passa por toda aquela nuvem de gás e poeira do meio interestelar da sua própria galáxia e ele arrasta aquilo tudo tudo ele tem uma força gravitacional muito grande conforme ele faz isso ele perturba toda toda aquele gás né aquela nuvem de gás e poeira fazendo com que essa essas nuvens né comecem a se chocar e criar novas estrelas por onde ele passa tá ele viaja numa velocidade de 1600 quilômetros por segundo isso equivale a 5,6 milhões de quilômetros por hora e isso de acordo com cientistas deve ter acontecido a a cerca de 39 milhões de anos atrás faz algum tempo aí né alguns milhões de anos que esse buraco negro escapou ali do centro da sua galáxia conforme ele passa por aquele gás todo né ele perturba isso tudo e ele vai deixando um rastro de estrelas nascendo ali né por onde ele passa as estrelas vão nascendo né por conta desse choque com a nuvem de gás e poeira outra evidência também disso tudo é justamente a morfologia aqui né o formato da galáxia eles perceberam que ele é o formato da galáxia na rcp 28 não é mais linear tá ela teve a sua morfologia alterada aqui a direção que buraco negro sai né da sua galáxia ó e aqui conforme você observa em ângulos diferentes né você ângulos não não perdão em níveis de ondas diferentes do espectro você consegue perceber a morfologia ou seja a estrutura mesmo da galáxia anã e aí eles percebem que ela tem uma morfologia alterada que bate justamente com a saída né com arremesso desse objeto que é o mais massivo da galáxia que era o buraco negro supermassivo dessa galáxia mas Richard como que isso é possível como que do nada um buraco negro ele é arremessado da sua galáxia isso pode acontecer por exemplo com o nosso buraco negro central Sagittarius a asterisco Zinho seguinte pessoal os buracos negros supermassivos eles estão nas regiões centrais e suas respectivas galáxias né só que tem uma coisa que pode acontecer com as galáxias que vai acontecer com a nossa inclusive que é o que é isso aqui ó a fusão a fusão de duas galáxias como vocês sabem né para quem sabe quem não sabe vou deixar um cardzinho aqui em cima caso tem falado eu devo ter falado isso em algum vídeo com certeza a nossa galáxia Via Láctea ela tá numa numa rota de colisão com a galáxia de Andrômeda galáxia de Andrômeda inclusive a gente consegue ver se você tiver no céu muito escuro sem poluição luminosa só de você olhar para o céu na direção norte ali mais ou menos próximo do horizonte para quem tá no Brasil por exemplo né hemisfério sul você consegue ver a galáxia de Andrômeda nitidamente no céu Claro que com fotografia você consegue ver muito mais né mas é uma galáxia que tá em rota de colisão com a nossa galáxia com a Via Láctea e aí o que acontece a galáxia de Andrômeda tem o seu buraco negro supermassivo central e a Via Láctea tem o seu buraco negro supermassivo central que é o Sagitário usar asteriscozinho quando isso acontece essa fusão das galáxias aqui a gente tem uma ilustração de de como isso vai acontecendo os buracos negros eles começam a se orbitar e aí passado aí alguns milhões ou talvez um bilhão de anos mais ou menos fatalmente eles vão se unir em um único buraco negro né formando aí então uma única galáxia só que em alguns casos isso a gente observa aí né no universo existem galáxias que não são apenas duas mas sim três galáxias se fundindo quando duas galáxias galáxias entram em fusão e aí pouco tempo depois em alguns milhões de anos depois chega uma terceira com o seu respectivo buraco negro esse terceiro buraco negro ele perturba aquela dança gravitacional dos dois buracos negros que iam se fundir um só e aí com isso um deles né de acordo com os modelos que sempre foram estudados um deles é lançado isso mostrava na teoria né nunca a gente tinha visto na própria prática um deles é lançado geralmente o de menor massa é lançado para bem longe daí como eu disse isso era previsível mas nunca foi visto pelo menos até agora né a Marta Volontari pessoal ela é do Instituto de Astrofísica de Paris ela especialista nisso ela estuda simulações de colisões de buraco negros de buracos negros supermassivos e ela disse abre aspas para ela e gestões de buracos negros supermassivos das galáxias né é o que pode acontecer de acordo com os modelos dependendo ali das condições no caso aí quando tem uma terceira galáxia né de fato acontece isso nos modelos de computador acontecer mas a gente nunca tinha visto isso né existe um outro caso parecido que eu vou mostrar para vocês mas aqui ó só voltando aqui né a gente tem aqui então chega o terceiro buraco negro ele perturba isso tudo fica aquela bagunça ali de buracos negros e aí um deles né geralmente o de menor massa acaba sendo lançado para bem longe aqui a gente consegue perceber né a galáxia aqui ó bonitinha aqui um buraco negro que foi lançado o rastro de estrelas nascendo que ele deixa do outro lado a gente tem também deixa eu ampliar aqui para vocês conseguirem ver bonitinho do outro lado a gente tem também né dois buracos negros só que eles não passaram por uma região de muita densidade né de gás e poeira portanto não deixou rastro nenhum de estrelas nascendo Richard então isso é a primeira vez que a gente vê é a primeira vez tem um caso muito parecido que é do Quasar 3C 186 que acontece com esse Quasar né que é Quasar em primeiro lugar né é basicamente é um buraco negro supermassivo que ele está devorando muito gás e poeira e aí ele emite muita radiação né ele consegue ter mais brilho emitir mais radiação do que uma galáxia inteira e aquele objeto é chamado de Quasar né e existe um Quasar chamado 3C 186 aquele tá numa distância de 8 bilhões de anos-luz né praticamente a mesma distância que essa galáxia aí que a gente tá observando né que esse buraco negro tá vagando aí aqui e esse Quasar ele tem uma massa de 3 bilhões de vezes a massa do Sol e ele não tá no centro da sua galáxia só que ele também não tá fugindo pelo menos por enquanto que que aconteceu com ele né no caso aí foram dois buracos negros que se chocaram um deles era maior teve ali uma uma não é uma estilingada é um choque muito grande que aí eles são lançados para uma parte da galáxia né mas é o resultado da de uma colisão de dois buracos negros e não saiu da galáxia propriamente né não chega a ser um buraco negro errante é só um buraco negro deslocadinho coitado ele só se deslocou ele não tá no lugar que ele deveria estar mas pelo menos ele ainda tá dentro da galáxia ele tá bem deslocado para você ter uma ideia o nosso sistema solar ele tá numa distância né meio que da periferia da galáxia né da nossa galáxia que é a Via Láctea cerca de 26 mil anos-luz do centro da galáxia no caso desse buraco negro que é o Quasar 3C186 ele tá cerca de 35 mil anos-luz do centro da galáxia ou seja 35 mil anos-luz deslocado né da região onde ele deveria estar então um buraco negro que não tá no centro tá na periferia da sua galáxia isso também é muito louco né só que isso é bem diferente né do que a gente acaba de observar lá nesse caso aqui ó a galáxia está aqui aqui a gente tem um buraco negro supermassivo dela ele saiu completamente dela deixou um rastro de estrelas nascendo por onde ele passou e aqui a gente tem o outro no caso para deveriam nascer dois se tudo estiver certo né de acordo com a teoria dos cientistas aqui deveriam ser dois buracos negros né que também foram lançados para outro lado por algum motivo acabou não criando esse rastro de estrelas aqui a Richard esse buraco negro aqui a gente tem uma imagem mais detalhada dele né que como vocês sabem buraco né que a gente não consegue ver a gente consegue ver o rastro né de coisas que acontecem em torno deles aqui a gente vê um rastro propriamente dito mas a gente não tá vendo bem o entorno o rabo ele não tem essa potência de conseguir analisar perfeitamente este buraco negro aqui que era o buraco negro central dessa galáxia não mas claro né apesar do rubble não ter essa potência os cientistas os astrônomos já estão empolgadíssimos falando de utilizar o telescópio espacial James Webb para apontar para essa região do céu e tentar entender ali o que que tá acontecendo tentar observar né não só o rastro que esse buraco negro deixou mas sim que tá acontecendo no entorno dele né ver quem sabe objetos que estão sendo lançados ali com certeza muita muita coisa bizarra tá acontecendo com esse buraco negro supermassivo errante um buraco negro que tava vagando aí né no meio intergaláctico e isso como eu disse a gente nunca tinha visto antes tá E que que vocês acham né Será que o telescópio espacial James Webb ele vai conseguir dar mais detalhes para gente né o mais breve possível porque a gente tem ansiedade para ver essas coisas comentem aqui embaixo né né e a gente nunca imaginava né vocês sabiam que isso era possível né comenta aqui embaixo também para gente bater aquele papo gostoso de sempre e se você gostou do vídeo não esquece deixa o like são aqui né se inscreve no canal e ativa o Sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo segue a gente nas redes sociais é só buscar por galeria do meteorito todos os links eu deixo aqui também na descrição do vídeo tá certo bom então basicamente é isso vejo vocês no próximo vídeo de olho nesses buracos negros negros errantes e até a próxima fui tchau tchau tchau